Silvia é cabeleireira. Hoje ela está como aluna do curso de depilação do complexo mais infância do bairro João 23. Esse já é o terceiro que ela faz na unidade. Já fiz o curso de cabeleireiro, fiz maçoterapia e agora estou fazendo depilação. Dá mais conhecimentos para a gente montar, minha intenção é montar o meu próprio negócio. Já Rogério, quando adolescente, fez um curso básico de informática e quando soube do curso técnico, ele não perdeu tempo. Nessa área de informática eu estou aprimorando mais meus conhecimentos em termos de hardware, programações, sistemas operacionais, essas coisas. Se é uma oportunidade dessa, você não pode deixar passar. Para dar ainda mais oportunidades, os complexos mais infância estão com vagas abertas para 27 cursos. São 2.220 vagas. A ideia é qualificar profissionalmente, desde jovem, para o mercado de trabalho. O complexo social mais infância tem como missão integrar a criança e sua família e a comunidade como um todo. Sim, são diversas oportunidades que a comunidade tem para poder se capacitar e também gerar uma renda, quem sabe abrir um próprio negócio. Para se inscrever, basta ir presencialmente às unidades do Cristo Redentor, Curió e João 23. Para mais informações, acessar as redes sociais da Secretaria.